Um asteroide, batizado de 2013, TV-135, passou aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 km na Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide de 2032. Disponível em... Acesso aí, então. O valor posicional, olha, o valor posicional, cara, isso é a base da base da base da base da matemática, cara. Do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra corresponde a... Cara, eu vou até te explicar sobre isso, tá? Valor posicional, valor absoluto. A gente sempre tem... Todo número tem centena, dezena e unidade, tá? Centena, dezena e unidade. Se você pega aqui um número, por exemplo, 700... Opa, calma aí. Se você pega aqui, 738, correto? 738. A unidade é 8, a dezena é 3, deixa eu ver se tá em cima, não tá em cima não. Deixa eu ver se tá em cima, não tá em cima não. Tá não. A dezena é 8, a unidade... Ah, perdão, a unidade é 8, a dezena é 3 e a centena é 7. E aí, quando eu mudo, eu já vou pra outra parada e assim vai-se embora. Tudo bem? E lembra, ordem eu conto um a um e cada três ordens formam uma nova classe. Nova classe. Cada três... Deixa eu ver aqui no meu retorno, tá legal? Opa, comeu um pouquinho. Deixa eu botar pra cá. Cada três ordens formam... Três ordens formam... Uma nova classe. Tô vendo aqui no meu retorno? Está certinho, bonitinho? Pra não ter problema. Deixa eu mexer aqui. Beleza? Então, bora lá. Rumo a nota mil. Simbora. Tranquilo? Cada três formam uma nova classe. Beleza? Até aí? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Beleza. Agora, vamos começar a brincadeira. Que essa questão é interessante. Dá o teu print aí, tá? Essa questão é interessante porque ela dá... O que que ela dá nessa questão? Essa questão, ela te dá a ideia de notação de potência de 10. É uma notação científica, mas não precisa falar sobre isso. E a ideia de centeno de examinidade. Então, vamos lá. O que que é 6,7 vezes 10 elevado a 6? Você tem que achar um número normal. Isso daí é 6,7 vezes... Quem é 10 elevado a 6? É você colocar 1 e 6 zeros. É isso. Quando você faz essa multiplicação, um número aqui depois da vírgula vai cortar um zero. Tá legal? Então, vai ficar 67 vezes 1. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tudo bem? 5 zeros. Que, na real, isso é 6, 7, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aí entra o lance da ordem. Se você olhar 1 a 1, é ordem. Aí lembra que a tia Teteia falou pra você, ó. De trás pra frente, conta 3. É o lance da classe, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Conta 3 e bota um ponto. Conta 3 e bota um ponto. Isso daí são 6,7 milhões. Mil, 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 mil. Tá legal? 6,7 milhões. Ou seja, o sete, ele está no mil, então é milhar. E aqui tem unidade, dezena, centena. Ou seja, são sete centenas de que, galera? De milhar. Tá aí. Tá na unidade de milhar. Porque primeira unidade, simples. Depois é milhar. Depois é milhão. E bilhão. E quatro trilhão. E quatro trilhão. Trilhão. E quatro trilhão. Então, ele está na... São sete centenas de milhar de quilômetros. Marca aí o meu V da vitória.